Amigos da Rede Amparo, eu gostaria de apresentar para vocês o conjunto com 25 transmissões ao vivo, 25 lives realizadas durante os meses de maio e junho de 2020, como parte da campanha Fique em Casa, Mas Não Fique Parado. Essa campanha foi uma tentativa de apoiar a realização de atividade física em casa durante o isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Elas seguiram a proposta do nosso programa semanal, ou seja, segunda-feira os exercícios para o tronco, terça-feira para os braços, quarta-feira para a postura e equilíbrio, quinta-feira para as pernas e sexta-feira para o andar. Os vídeos foram realizados em ambiente doméstico, de forma amadora, mas nós acreditamos que eles possam ser úteis para apoiar, para estimular a prática de atividade física diária de pessoas com Parkinson como forma complementar aos outros tratamentos. Espero que vocês gostem!